Ok, a nossa próxima canção é uma música que tocou muito aqui, é um clássico da música brasileira, do nosso grande Jorge Benjó, e vocês conhecem, se não conhecem, escuta, relembra e canta com a gente, mais que nada, vamos lá. Um, 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 um Quero ver samba Este samba que visto de maracatu e de universal É samba de preto, velho, samba de preto Mais de nada, samba com muito e tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Oh, aria, naio, uva, uva, uva Oh, aria, naio, uva, uva, uva Oh, aria! Oh, aria, naio, uva, 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 uva Mas de nada, sai da minha frente que quero passar Este samba tá animado e que eu quero é samba Este samba que visto de maracatu e de universal É samba de preto, velho, samba de preto, tú Mais de nada, usava como esse não legal Você não vai querer que eu chegue no final Oh, aria-raio, oba, oba, oba Oh, aria-raio, oba, oba, oba Oh, aria-raio, oba, oba Oh, aria-raio, oba, oba, oba Tá lindo Oh, aria-raio, oba, oba, oba Oh, aria-raio, oba, oba, oba Oh, aria-raio, oba, 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 oba Oba, 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 oba Oba, oba, oba